Olá, meu nome é Moisés André N. Sembaum, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e agora nós vamos apresentar o capítulo 6 do curso Networking Essentials. O capítulo 6 é justamente a criação de uma rede doméstica. Vamos ver quais são os objetivos. Bom, o primeiro objetivo é comparar diferentes tipos de conexões de rede. Explicar como é que o Wi-Fi funciona. Conectar clientes PC sem fio a um roteador sem fio. Comparar as opções disponíveis para conexão com o provedor de internet. E configurar um dispositivo de uma rede local sem fio para proteger dados e redes. Explicar como configurar dispositivos móveis para usar várias tecnologias de conexão sem fio. Então é um capítulo bem prático, né? Você tem uma residência e você tem vários dispositivos que acessam, que estão acessando a internet, né? E essencialmente esses dispositivos hoje em dia são todos sem fio, tá? Você pode até ter conexão com o fio também, mas a maioria das vezes é conexão sem fio. São pessoas que chegam na tua casa e querem acessar a internet, pedem a senha da internet, etc. Então, a rede sem fio, ela tem várias vantagens, né? Dentre elas, mobilidade, é só pensar num celular, né? Eu posso acessar de qualquer lugar. Escalabilidade, ou seja, num lugar eu posso ter um número de clientes sem fio. Depois, se eu quiser aumentar, é só eu colocar mais um roteador, mais um access point e assim vai. Flexibilidade. Você pode ter qualquer dispositivo que você vai acessar, né? Economia, porque às vezes o custo de você montar uma infraestrutura cabeada é alto. Você economiza com Wi-Fi, com uma rede sem fio, não necessariamente Wi-Fi, né? Depois. Claro, para instalar é rápido, né? E a confiabilidade nos ambientes mais exigentes, desde que você tenha uma configuração segura. Hoje em dia já existem várias tecnologias para garantir a segurança na rede sem fio. Estão apresentando as redes sem fio. No caso de uma rede doméstica, você tem alguns componentes, né? Entre eles, o principal é o roteador, que ele vai conectar no provedor de serviços, né? Para fornecer conectividade aos diversos hosts, por exemplo, smartphone, um sistema de entretenimento, smart TV, etc. Vamos falar então no roteador, né? Esse é um roteador típico, residencial. Quando você olha atrás de um roteador, você tem dois conjuntos de portas. Primeira, são as portas cabeadas, internet. Segunda, é uma porta internet também para ligar na internet. Então, um lado você liga na internet, o outro lado você liga na rede local. Por isso que é roteador. Roteador sempre tem duas portas no mínimo, né? Só que esse dispositivo que a gente tem em casa, que a gente chama de roteador, na verdade, ele é um dispositivo multifuncional. Ele, além de roteador, ou seja, rotear de uma rede local para a internet, ele é um switch de quatro portas, está vendo aqui? Switch. E é também um access point, ou seja, wireless. Então, ele é três em um, está certo? Às vezes ele é até quatro em um, porque às vezes ele tem modem também. Então, é um dispositivo bem completo, né? Aqui ele está, vai começar a falar sobre o Wi-Fi. Para falar sobre o Wi-Fi, coloca-se que as ondas eletromagnéticas que são usadas para transmitir e receber as informações do Wi-Fi, elas ficam no espectro. No mesmo espectro, é da mesma, vamos dizer assim, natureza física da luz visível. Só que ela fica aqui na faixa de gigahertz, que é a faixa de micro-ondas, mais ou menos. Wi-Fi. Então, o Wi-Fi, ele fica aqui nessas faixas. Por exemplo, 900 megahertz, a gente vê muito telefone sem fio funcionando, né? O Wi-Fi fica aqui, de 2,400 até 2,400. Na faixa de 2,4 giga. E isso também, 5 giga, também usa. Então, usa essas duas faixas. Essas três faixas aqui são faixas livres. Ou seja, a gente pode usar equipamento nessas faixas de frequência sem ter que dizer nada ao governo. As outras faixas de rádio, elas precisam ser registradas para poderem ser usadas. Então, é por isso que todos os dispositivos usam essas três faixas aí. Pode até ter conflito, né? Você tem um fono de micro-ondas, às vezes dá interferência na rede Wi-Fi, que atua na mesma frequência, né? Então, assim, em termos de sopa de letrinhas, o Wi-Fi, ele é o I3E 802.11, tá? Sendo que esse I3E 802.11, ele pode variar, pode ter variações. Por exemplo, esse pode ser B, G, N e AD. Ele pode ser também A, AC. Então, dá para ver aqui que o N funciona tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Já o B só funciona em 2.4 e o A só funciona em 5. O AC só funciona em 5 e o AD funciona nas duas. Então, a gente às vezes tem um roteador que trabalha com as duas frequências e roteadores que só trabalham com uma frequência. Geralmente, os roteadores suportam mais de um padrão 802.11. Os que têm duas antenas geralmente trabalham com as duas frequências. Ok? Aqui, a gente tem algumas maneiras de a gente conectar a rede com o fio. A rede com par trançado é a rede mais comum, né? Aquele cabo azul que você conecta o computador na rede, tá? Mas também pode haver conexão através do cabo coaxial. E até por meio da rede elétrica você consegue fazer transmissão de dados. Mas, de longe, o mais usado aqui é esse cabo CAT-5 com... Na ponta fica o RJ45, que é o nosso conectorzinho aqui. O Wi-Fi, como a gente explicou, né? Ele trabalha nessas duas bandas, 2.4 e 5.7. É o i30802.11, tá? E como é que a gente configura uma rede sem fio no roteador doméstico, tá? A gente tem que configurar algumas coisas. Primeiro, o modo de rede. O modo de rede é aquelas letrinhas que a gente vai usar. A, M, B, A, C, A, D, tá certo? E tem o modo misto, que é o modo que funciona compatível todos esses tipos de rede, né? O nome da rede é importante. É aquela que aparece no celular quando você busca a rede, né? Esse vai ser o nome da rede, né? O canal é interessante, né? Porque a gente falou que a rede funciona nessa frequência aqui, de 2.4 até 2.48535. Então, o que é feito aqui desde 2.4 até 2.48? Essas frequências são divididas em canais. Então, o canal 1, 2 e 400, pode ir de 20 em 20 GHz. Por exemplo, pode ir 40 em 40 GHz. E aí você vai ter canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, né? Então, é importante escolher o canal, né? Quando você tem dois roteadores um perto do outro, você normalmente escolhe canais diferentes, para não dar interferência no outro. Broadcast de SSID é o seguinte. Às vezes, eu quero esconder o nome da rede por questões de segurança. Então, se eu desabilito o broadcast do SSID, eu escondo a rede. Aí aparece no meu celular, assim, outras redes. Aí, para eu entrar na rede, eu tenho que saber o nome da rede, além da senha, certo? Então, essas são as configurações iniciais aqui do roteador Wi-Fi. Aqui está explicando a questão dos canais. Está vendo? Dois access points perto de um do outro usam canais diferentes, canal 1 e canal 6, está vendo? Para poder não dar conflito. Bom, aqui ele está mostrando como é que o access point, ou o roteador, o Wi-Fi, ele vai administrar várias conversas simultâneas. Na verdade, não acontecem conversas simultâneas. Só acontece uma conversa de cada vez. Mas é tão rápido que parece que é simultâneo. Vamos ver como é que acontece? Eu tenho informações para mandar para o H2. O que é feito? É enviado uma mensagem para o access point, dizendo, olha só, eu preciso enviar uma mensagem, ou seja, request to send. E aí o access point vê, olha só, realmente não tem ninguém usando esse canal. Então, eu vou permitir que você use esse canal. Então, existe um pedido. Se ninguém estiver usando o canal que ele quer, o access point vai deixar ele usar esse canal. E aí, ele permite. Então, ele diz assim, clear to send. Ou seja, pode mandar os dados. Então, assim como a gente viu o que acontece com HTTP, com FTP, a gente tem uma transmissão aí que é só de controle, que é o request to send, o clear to send, e o ACK, e a gente tem os dados. Então, existe uma negociação antes de mandar os dados. Se tiver o canal livre, o Wi-Fi, os dados são mandados. Certo? Tudo isso, toda essa negociação, a gente chama de CSMA-CA, em que a gente evita que haja colisões. O que é uma colisão? É quando dois computadores querem transmitir ao mesmo tempo, no mesmo canal Wi-Fi. E se eles transmitem os dados ao mesmo tempo, vai haver colisão. Mas o access point, ele evita essa colisão. Por quê? Porque sempre antes de transmitir, existe um pedido para transmitir. E o access point vai liberar o canal ou não. Então, ele funciona ali como se fosse um guarda de trânsito, evitando colisões. Certo? Quando você conecta uma placa de rede numa rede, praticamente você não precisa configurar nada. E é interessante observar aqui as luzinhas da placa de rede. Outra coisa interessante que o roteador faz, ele pode fazer um filtro de quem pode acessar a rede e quem não pode. Toda placa de rede, sendo ela Wi-Fi ou não, tem um endereço MAC, que vem gravado nela. Então, o roteador tem uma tabela chamada lista de filtros de endereço MAC, na qual eu posso entrar manualmente os endereços de MAC das máquinas que eu quero permitir. Então, antes de permitir a conexão de uma determinada máquina, ele confere a tabela MAC nessa lista de endereço de MAC. Repare, é importante dizer que essa lista é opcional. Por padrão, essa lista vem desabilitada, ou seja, todo mundo pode transmitir e receber. Eu posso, se eu quiser habilitar a segurança, habilitar essa lista para eu poder criar uma lista de dispositivos que vão poder acessar a rede Wi-Fi. Aqui tem um laboratório para configurar uma rede sem fio. Daqui a pouco, no capítulo posterior, a gente vai fazer um pouquinho de segurança. que é a senha do Wi-Fi que a gente não falou ainda. A pessoa pode estar sentindo falta disso. Bom, vai falar um pouquinho sobre o provedor. O que é um provedor? O provedor de internet é aquele que oferece os serviços para a gente. Normalmente, ele tem um link muito bom com a internet. Super rápido, giga. O que ele faz? Ele compartilha e aluga um pedacinho dessa banda para cada um dos clientes. Isso é a principal coisa que ele faz. Mas ele também pode oferecer serviços. aí já é um segundo plano do ISP, o Internet Service Provider. Ele pode oferecer serviços de internet, de hospedagem, servidor de FTP, e-mail, VoIP, etc. Então, o ISP, geralmente, ele oferece serviços todos para as empresas. Para a gente, em residência, só oferece acesso na internet. Não oferece mais nada. Por isso que fica baratinho. Para você se conectar ao ISP, você precisa de um roteador de um modem. Tá? Claro, se eu tenho um único PC querendo entrar na internet, eu só preciso de um modem. Mas se eu quero compartilhar essa minha conexão, eu ponho um roteador. Tá claro? Basicamente, existem duas, dois tipos de conexão física diferentes para a gente acessar a internet. O DSL, que aproveita a infraestrutura de telefone. E o cabo, que aproveita a infraestrutura de TV a cabo. A gente pode acessar a internet e o provedor também por celular. O satélite, em regiões mais firmas, porque o satélite, a conexão com o satélite é bem cara. Então, é só quando não tem jeito, o mesmo. E conexão via dial-up. É uma conexão muito antiga, que utiliza o canal de áudio para transmitir dados. Então, você pega um telefone, um telefone de linha fixa, e você usa o áudio para transmitir os dados. É uma conexão bem lenta, mas, às vezes, a única coisa que você tem é isso. Está em certos lugares. O satélite, que a gente já viu como é que é, mas é só em lugares bem assim, tipo assim, estou no meio do mar, ou lá no Alasca, ou uma região, assim, no pico do Everest. Eu uso o satélite. Uma atividadezinha. Bom, vamos falar das senhas, questão da segurança. Importante, toda rede sem fio se preocupar com a segurança. Por quê? Porque o meio sem fio é de total livre acesso. É diferente de uma rede cabeada, por exemplo. Rede cabeada, você tem que ter acesso físico ao plug para cabear ao seu computador. Só rede Wi-Fi, não. Eu posso, do lado de fora da casa, capturar o Wi-Fi. Então, se ela não estiver bem protegida, existe a possibilidade de um hacker poder roubar suas informações. Então, como é que a gente torna seguros? Primeira coisa, uma das medidas de segurança é desabilitar o broadcast do SSID, como a gente tinha explicado. Esconder o nome da rede. Já é um dificultador. O que mais? A gente, obviamente, muda o nome e aí o cara que entrar não vai conseguir. Claro, se ele usar o SSID padrão com a senha padrão, o cara vai invadir. Está certo? Então, a gente muda e a implementação do filtro de Mac também é uma outra questão de segurança interessante. só certas máquinas entram. Pode ter a autenticação. A autenticação aberta é a pior de todas. É que você pega e não põe senha nenhuma. O cara entra direto. Isso não é aconselhado. Isso é a verificação do Mac que ele está falando. A autenticação aberta e verificação do endereço Mac. Pode acontecer. Ah, aqui o que ele está colocando? Aqui ele está colocando justamente onde a gente quer chegar, que é a senha. Então, ele tenta estabelecer uma conexão. O AP, o access point, joga um desafio. Ele responde ao desafio. Então, ele está autenticado. Uma vez autenticado, ele tenta se associar. Se o endereço Mac estiver na lista, ele vai se associar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das técnicas de criptografia. Você pode criptografar os dados que estão circulando na rede. Porque se um hacker entrar na rede, ele não vai saber o que está acontecendo aqui, a não ser que ele tenha a chave. A gente tem o AP, que é a mais fraca de todas. E a gente tem o WPA, que é aconselhável, que é a mais forte. WPA2, de preferência. O WPA2, PSK, é aquele que eu posso configurar sem a necessidade de um servidor. É o mais usado em redes domésticas. Como é que eu configuro isso? Eu coloco uma palavra-chave na hora de configurar o roteador. E essa palavra-chave é testada. E a grande vantagem do WPA2 é que ele altera. Eu coloco uma palavra-chave, não vai ser essa palavra-chave a senha que vai entrar na rede. A senha que vai entrar na rede é uma outra gerada por meio dessa palavra-chave. Só que eu posso gerar várias chaves criptográficas diferentes com a mesma palavra-chave. Então, de tempos em tempos, ele altera a palavra-chave que está na rede. Então, isso dificulta a vida do hacker. Ele não tem como quebrar isso por força bruta. Importantíssimo esse packet-tracer. É justamente nesse packet-tracer que vai ser configurado tudo isso que a gente acabou de falar agora. Então, aqui ele está reunindo todas as informações que a gente teve. para dizer quais são as coisas aconselhadas. Primeiro, não usar o SSID padrão. Geralmente é o nome do fabricante. Desativar a transmissão de SSID, ou seja, ocultar o SSID. Configurar o filtro MAC. O que mais? Criptografar com WPA2. E aqui, autenticação e filtragem de tráfego é para ir mais além. Agora, a gente falou do roteador, agora vamos falar do cliente. Como é que o cliente se conecta em uma rede sem filho? Geralmente, a configuração é muito fácil. Qualquer um que tem um celular hoje sabe configurar isso. E com o computador também é muito fácil. É só entrar com a rede e a senha. Geralmente, existem outras situações também em que existe configuração da autenticação onde você tem que entrar com o nome de usuário e senha. São autenticações mais sofisticadas. Aqui está mostrando como é que configura o Wi-Fi no Android. Isso todo mundo sabe, não tem? Esse aqui é no iOS. É muito simples. Aqui a gente tem a chave mostrando como é que funciona. Aqui a gente está usando um servidor que armazena as autenticações, usuários e senhas. Isso quando você entra no supermercado ou então no shopping que às vezes pede o seu cadastro e você passa a ter um usuário e senha para entrar na rede Wi-Fi. Isso a gente precisa de um servidor. Muitas vezes o servidor fica dentro do roteador. roteadores sofisticados tem isso. Aqui está mostrando as configurações de dados. Nós podemos também conectar o dispositivo móvel por Bluetooth. Bluetooth geralmente não é usado para a internet. Pode ser usado, não é usado. Geralmente é para conectar o quê? Periféricos. Então um fone de ouvido, um teclado, um mouse. No caso, existe também configuração bem simples, bem simplificada também nos dispositivos tanto Android como iOS para conectar um dispositivo Bluetooth. O emparelhamento é importante. Antes de estabelecer uma comunicação Bluetooth, existe a necessidade do emparelhamento. O emparelhamento acontece perguntando coisas. Geralmente tem um código, um PIN, que é perguntado só na primeira vez. Uma vez que você estabelece a conexão, você pode pedir para daqui por diante esse dispositivo confiar um no outro. E aí ele entra automaticamente as próximas vezes. aqui tem um passo a passo. Esse é um laboratório, todo mundo já deve ter feito esse laboratório, como é que você conecta o Wi-Fi com Android e com iOS. E aqui a gente termina o capítulo 6. Obrigado.